1, 2, 3, 4, 5, 6 Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, com buscões dos sonhos Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos há fome em grandes plantações Pelas ruas, marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Os quartéis lhes ensinam, antigas lições Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar é Vem, vamos embora Vem lá Vem, vamos embora Se inscreva no canal Se inscreva no canal Somos todos soldados armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a conção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente e as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Se inscreva no canal E aí 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 E aí